Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do VDC o nosso canal de cada dia que nós filmamos a nossa vida e já se inscreve no canal aí se você é novo, chegou agora, caiu de paraquedas se inscreve aí, quase que eu caio hoje nós estamos aqui na casa da minha tia em Mauá essa casa aqui que vocês já tanto conhecem e tá bem legal aqui hoje só a gente aqui, a Paulinha tá ali curtindo a vibe dessa piscina linda o Plim Plim tá ali amamentando amando tamo aqui, minha mãe veio pra cá ontem com a Manu sexta-feira e hoje sábado a gente veio eu, Paolo e Vênus tamo aqui, ó amigo do meu tio, músico, veio pra cá, a gente tá tocando aqui tá um dia lindo, maravilhoso minha mãe tá ali Manu ali no vício do celular e a gente aqui só tocando, ó eu pensei que fosse coisa para um dia só fica de mão de mim e essa aqui é a web de hoje musiquinha só peixinho, churrasco, tudo de bom só em família aqui Mãe, dá um alô aí, mãe que clima gostoso aqui, né? show de bola então é isso, o vídeo de hoje já animado é isso aí, galera já clica em gostei agora se você apoia o canal e é nóis o que quer dizer se prepara se eu digo para, você não repare no que possa parecer se alguém consiga o que quer que eu diga você não vai entender mas se eu digo venha você traz a venha pro meu fogo acender mas se eu digo venha se eu digo para, você não repare o que possa parecer no que possa parecer se eu digo para, você não repare se eu digo para, você não repare se eu digo para, você não repare acender mas se eu digo venha você traz a venha pro meu fogo acender mas se eu digo venha você traz a venha pro meu fogo acender mas se eu digo venha você traz a venha pro meu fogo acender qual que é a parada? a parada aqui aqui, Gabriel, a câmera, vamos Miguel calma, Miguel calma, Plim, Plim calma que eu tenho que postar a minha ainda, pera aí vai lá, vai embora não, me empurra que você vai cair é a linguagem como é que é a linguagem do Guiguel, Manu? não, a linguagem do Guiguel ele quer ir no parquim mas o parquim está quente o parquim está quente espera ficar sombra, Plim, Plim filha, está quente o ferro olha aí, pelo amor de Deus vai lá, mergulhar, vai lá ele não quer não, não, não para, para, para ai meu Deus pega logo, Luan calma, filha vamos pra lá? vamos o que você arrumou aí, cara? o que você está fazendo? me conta, conta para a galera é porque é porque é porque é porque é porque que é isso? bota de volta bota de volta agora tira tira agora assim, ó gente, a linguagem do Guiguel ele está demorando a falar, né? a única coisa que ele fala ele fica assim, ó fala, Gagal corre, Gagal corre, Gagal olha o pato aqui o pato, ó faz carinho o pato olha o pato olha o pato olha, Gagal o pato olha faz carinho no pato olha o pato, ó faz carinho no pato olha o pato não, não faz assim com o pato não, ele fica triste não faz assim com o pato olha aqui a foto, Gagal olha aqui, ó olha o sapo, Gagal olha as crianças aqui para nossa, velho que soninho bom galera ontem já passou um dia como vocês podem ver ontem depois que a gente saiu lá da minha tia a gente veio pra casa que cansado a gente veio pra casa a noite não filmei muito lá que a gente só ficou lá tocando violão e indo pra piscina e eu não levei a capinha da câmera de piscina então não quis filmar muito na piscina que a capinha podia molhar ó, que a câmera podia molhar eu esqueci eu saí na pressa esqueci a capinha mas resumindo a gente ficou lá tocando violão comendo churrasco indo pra piscina aí depois a gente foi pra minha irmã lá pra casa da minha irmã ficamos lá até de madrugada conversando zoando brincando hoje é domingo já é o dia seguinte ai, o horário de verão acabou provavelmente eu e Paola não vamos fazer nada hoje provavelmente vai ser aquele dia tá ligado você fica de humor ali em casa sem fazer nada descansando nem sei ela deixou o celular aqui e saiu acho que ela foi lá na casa da mãe dela nossa cara uma preguiça o dia tá lindo velho mas hoje não vai rolar disso aí não olha como o dia tá lindo gente o dia lindo já tá lindo tomou um café da manhã agora e hoje vai ser aquele dia de ficar o dia inteiro no Netflix tá ligado vai ser o dia inteiro de Netflix de Youtube minha cara deve estar só o pó minha cara deve estar horrível nossa Luan como você está horrível cara mas isso aqui eu filmo a minha vida isso aqui não é vlogzinho daily vlog que só parece bonitinho não isso aqui a gente filma a nossa vida isso sim é um verdadeiro vlog você filmar acordando você filmar tudo então gente é nóis como a gente provavelmente não deve fazer mais nada hoje vou finalizar esse videozinho aqui com vocês tá bom até o próximo video aí no canal se inscreve aí se você não conhecia a gente um beijo no coração de vocês tamo junto essa semana aí tem mais video valeu é nóis caraca não tá conseguindo abrir o troço vai falou galera vou finalizar esse video tchau reclama de você que é um reclamão e reclama também quando tem reclamação rimando sempre reclamando sempre reclamando Rimando, rimando, sempre reclamando Rimando, rimando, sempre reclamando Sempre reclamando